Fala meus amores, como é que vocês estão? Maravilhosos e maravilhosas, eu tenho certeza disso. Hoje nós trouxemos um assunto que vocês gostam muito, que são top 4 ações pra você ficar de olho aí no segundo semestre. São ações que podem valorizar, são ações que estão aí no radar dos analistas, tem um porquê a gente trouxe tudo isso aqui completinho pra você. Turma, não é recomendação de compra, porque às vezes você vê aqui, ah, vou sair comprando, copio a carteira, não é pra fazer isso, tá bom? A gente trouxe aqui 4 ações para o segundo semestre que os analistas estão comentando, estão falando ó, nós estamos de olho e tem oportunidade, tem oportunidade nesse, né, ações aqui que eu tenho certeza que tem gente que nem tá vendo, não é, né? Porque é sempre as vezes mas tem ações aqui que eu tô vendo que o pessoal não tá muito de olho, tá meio despercebida no mercado. A oportunidade. Então, turma, nós trouxemos esses cases pra vocês estudarem, mas é claro, sempre tem que olhar a empresa, a gente traz aqui alguns indicadores mastigados, mas a gente sabe que avaliar uma empresa tem N fatores principais ali no começo. Dívida, a empresa tá lucrando nos últimos anos, tá tendo receita, tem caixa se passar uma crise, então tudo isso a gente tem que olhar, fica aí até o final do vídeo, a gente vai trazer aqui de uma forma mais tranquila pra você, pra você entender, pra você começar a visualizar oportunidades. Tem oportunidade na bolsa, a bolsa tá barata e tem oportunidade, tá, turma? Bom, vamos falar nossa primeira empresa sem enrolação, já vamos breve aqui nessa primeira empresa que é a TOTS, é uma empresa do setor de tecnologia, tá certo? Já vem impactando positivamente o nosso país, né? É as cadeias produtivas do Brasil que é muito importante pra tornar o país cada vez mais digital, que é algo que a gente tá vendo muito. A digitalização mais sustentável, mais produtiva, então TOTS está aí no radar dos analistas, tá? Qual é a tese? Nós trouxemos aqui. Por que que os analistas estão falando isso da TOTS? Um, liderança e marca forte, é uma empresa que tem liderança, uma plataforma de distribuição eficiente no Brasil, em mais de 40 países, então atende cliente aí de todos os portes, que é importante. Tem uma plataforma de distribuição eficiente no Brasil, tem um portfólio de produto amplo, tem bastante portfólio, diverso, flexibilidade, que é importante numa empresa, tem modelo de negócio histórico de crescimento, que é importantíssimo em rentabilidade, aquisições, a empresa faz aquisições, ou seja, tá botando do bolso dela e falando, ó, eu tô aqui, tô fazendo aquisição, tô crescendo a empresa, né? Tem um time de executivo bom, qualificado, experiente, isso faz muita força e a governança positiva na visão dos analistas, que é algo importante, a clareza, a transparência da empresa de trazer dados, né? Hoje na bolsa, tá turma, ela tem um valor de mercado de 17,33 bilhões e ela tem um patrimônio avaliado em 4,79 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, no investidor 10, tá ali TOTS 3, a cotação hoje 28,06 reais, a gente teve uma queda na variação dos 12 meses de 2,80%, o PL tá em 22,57, na minha opinião um PL alto, tá? É o quanto você precisaria de anos aí investindo pra ter o retorno do seu dinheiro, eu gosto de PL 10 até 15, é um PL alto. PVP 3,62, se for ver por esse indicador, tá cara, a empresa acima de 1, mas os analistas não avaliam só isso, tá certo? E o dividendo de entrega ali nos últimos 12 meses, um dividendo baixo, né? Na minha opinião, 1,57%. E aí vamos ver alguns indicadores e eu vou dar a minha opinião que eu acho, na minha visão, ó, a margem líquida tá acima de 10, 16,39%, o ROI da empresa tá acima de 10, 16,03%, a dívida líquida sobrebitida tá negativa, ou seja, não tem dívida, tá certo quando tá negativa, tem caixa pra honrar as dívidas de curto prazo de 12 meses, tá aqui 2,36 acima de 1 é positivo, tem crescimento de receita de 15,45% nos últimos 5 anos, e se a gente for pôr um checklist do investidor, buy and hold, ou seja, que investe pra longo prazo, a TOTS, ela ganha nota 9 de 10, então é uma boa nota, né, uma ótima nota, passa tranquilo, né, Renan, na faculdade, e aí a gente vê aqui o histórico de dividendos, olha lá, vem crescente, né, ela vem em 2019, 20, tá pagando bem atual, aumentou aqui bem, né, e aí a gente vê aqui na tabela o pagamento da TOTS. Volta pra cá, a minha opinião sobre a TOTS, tá, o setor de tecnologia é um setor muito importante, eu, Carol, invisto lá fora, porque o setor de tecnologia lá fora é muito forte, né, então eu não invisto na TOTS, não tenho a empresa na carteira, tá, acho que ela tem bons indicadores, apesar de pagar pouco dividendo, como eu falei, é uma empresa de crescimento, né, os analistas vêm por crescimento, mas eu não tenho na carteira, porém, acho que apresenta bons fatores e bons indicadores, tá, turma? A próxima empresa que a gente trouxe hoje é uma do setor de construção civil, tá, que é a Multiplan, os analistas falam que a Multiplan foram positivamente impactadas, depois aí da publicação de resultados, no segundo trimestre, teve um resultado operacional positivo, isso é importante, com destaque pra receita de aluguel de shopping e venda dos lojistas, né, pré-pandemia a gente sabe que os shoppings sofreram muito impacto, mas agora vem com destaque positivo. Isso indica uma demanda por shopping, sólida, né, e de alta qualidade. Hoje, a Multiplan, só pra vocês terem uma ideia, eu anotei, ela é dona do Shopping Morumbi, Anália Franco, Vila Olímpia, em São Paulo, Barra Shopping no Rio, Parque Shopping em Brasília, quer dizer, tem bastante shopping, Barra Shopping em Sul, em Porto Alegre, tá avaliada aí, tem um valor de mercado de 14,80 bilhões e tem um patrimônio aí avaliado em 7,09 bilhões, né. Agora, vamos dar uma olhada nos indicadores, Multiplan, a cotação hoje tá R$24,63, uma cota, caiu nos últimos 12 meses, 4,48%, PL tá em 13,70%, PVP 2,09%, dividend de entregue 4,09%, aí o rendimento nos últimos 12 meses, a gente vê algumas informações, vamos dar uma olhada, a margem líquida 51,72%, ou seja, o dinheiro que de fato põe no bolso, a Multiplan, é grande, acima de 10, dívida líquida sobre EBITDA tá aceitável, tá em 1,29, até 3 aceitável, não tá alavancada, ROE 15,24%, acima de 10%, gosto, tem caixa também acima de 1, liquidez corrente 1,48, e se a gente for olhar aqui a nota, ela tá com nota 8 de 10, uma boa nota, a gente vê aqui embaixo os dividendos, vem crescente, o atual aumentou nos últimos 5 anos, o médio aí de 5 anos 2,56%, o atual já subindo 4,09%, volta pra mim, na minha opinião é um setor de construção, um setor que tá ligado a shopping, é um setor promissor, shopping center, construção é um ramo que não é cíclico, não é tão estável como elétrica, né, perdão, perene, é um setor mais cíclico, depende de momentos da economia, se a economia tá indo muito bem, se favorece a construção, é um setor que pra mim é um setor mais difícil de avaliar, né, você tem que ter essa noção, que é um momento que representa muito a economia, não tenho Multiplan na carteira, gosto dos indicadores, tá, acho sim que apresenta bons indicadores, mas eu não tenho em carteira, tá bom, turma, eu tô olhando outros setores, porém, os analistas fizeram aqui uma recomendação, e aí, a gente vê uma próxima empresa, que é de um setor que eu acho super perene, qual é, Renan, que todo mundo usa, tem banco, porque o banco, Renan, é o seguinte, tem gente lá dentro, tem grana, não tem jeito, tem, e esse banco que nós vamos falar é um banco que tá crescendo, queira você sim, queira você não, é o banco pactual, o BTG, o BTG, pessoal, ele cresceu muito, tá, ele é um banco, muitas pessoas estão comentando, é, o banco BTG, ele vem expandindo ali o mercado de capitais no Brasil, é, né, teve muito IPO e o BTG se favoreceu nisso também, é um banco de investimentos tradicionais, né, reconhecido no mercado, tá se reinventando, tá vindo pro meio digital, tá ganhando mais espaço no varejo, no segmento varejo, então o BTG que vem crescendo, ele fez essa expansão pro varejo, ele não era um banco tão de varejo, né, tem um valor de mercado, Renan, abre a orelha aí, 146,76 bilhões, e o patrimônio 51,96 bilhões de reais, não, esquece, não, só que se chegar na minha mão, amigo, é carnaval todo dia, e ainda vai sobrar, 51,96 bilhões, o que a gente estaria fazendo, Renanzinho, ó, viagem atrás de viagem, viagem atrás de viagem, viagem atrás de viagem, é, viagem é, viagem atrás de viagem no Brasil, é literalmente uns veios da lancha mesmo, é aqueles, é aqueles veios que, é um, lancha é pouco, é um iate, sabe, 51,96 bilhões, é, dá um 11, cotação hoje, 31,75 reais, variou pra baixo, 4,85%, PL tá em 11,53, é um bom PL, PVP tá em 2,34, se fosse olhar por esse indicador, estaria caro, entregou dividendinho de ali, de 3,74%, pô, alô, BTG, começa a distribuir mais dividendo também pra turma, porque já tá dando uma aumentada aí no caixa, né, precisa dar uma aumentada nos dividendos, e aí a gente vê aqui alguns indicadores, olha lá, margem líquida é boa, 19,33%, a gente vê um crescimento, como eu falei, de receita, de 37,46%, né, vem crescendo, lucro por ação, 2,75%, o ROI da empresa acima de 10, 20,33%, e a nota do BTG Pactual, aqui, 9 de 10, olha lá, por que que não tirou 10? Tá aqui, Renan, empresa pagou mais de 5% de dividendos no ano, nos últimos 5 anos, falhou nesse ponto, senão tinha tirado 10, ô, ô, Esteves, dá uma aumentada pra gente, viu, porque, pô, seria bem legal, bem interessante do Banco BTG, e aí a gente vê aqui o histórico de dividendos, médio de 5 anos, 1,97%, na minha opinião, pro BTG baixo, e o atual, 3,74%. Volta pra cá, turma, o BTG é um banco, na minha opinião, bom, eu não tenho conta no BTG, né, mas eu também não invisto, porque eu invisto em outros bancos, eu tenho outros bancos na carteira, porém, os analistas, e muitos analistas, gostam do case BTG. E aí a gente vai pra última empresa hoje, que é o Banco Bradesco, Renan, o Bradesco apanhou aí uma época, mas já vem agora, gente, o Bradesco é grande, queira você sim, queira você não, aliás, o Banco Bradesco precisa melhorar o atendimento, eu aqui eu puxo a orelha, viu, Renan, porque eu era correntista, tem que puxar, porque eu tô aqui pra fazer o quê? Pra trazer conhecimento, mas, trocou todo mundo lá dentro, fez o rodízio lá, falou, ó, galera, precisamos sair um pouco da cadeira, tá muito tradicional, tá engessado, e vem fazendo um trabalho de melhoria, porque o Bradesco não é bobo, eles têm caixa, e eles vão continuar aí na linha de fronte pesada dos bancos. É um dos maiores bancos privados do país, não tem jeito, e agora olhou pro lado, falou, ó, o banco tá um tá andando aqui, o outro também, eu não vou ficar pra trás. É, tem um perfil de carteira de crédito, empresta dinheiro, o banco vive disso, e, para os analistas, o banco segue bem posicionado, com uma tentativa e com uma perspectiva de subir, de melhorar, de ter apreciação, e tem forte potencial pra seguir distribuindo bons dividendos. É, tem mais de 98 mil funcionários, quer dizer, bastante gente. Vamos dar uma olhada nos indicadores? Banco Bradesco, R$12,49, variou pra baixo, como eu falei, apanhou, né, 21,20% pra baixo, nos últimos 12 meses, o PL tá bom, 10,20, PVP tá descontado, tá descontado perante o valor patrimonial, 0,80 com 20% de desconto hoje, mesmo assim entregou dividendos de olá, ê, maravilha, de 10,50% nos últimos 12 meses. E aí, vamos ver aqui, margem líquida do Bradesco, 5,90%, a gente vê aqui, é, crescimento de receita, 17,42%, o ROI do Bradesco caiu bem, tá de 7,85%, abaixo de 10, mas eu acho sim, é, que o Banco Bradesco é um bom banco, vai recuperar, na minha opinião, a gente vê a nota, nota 8 de 10, acho que o Banco Bradesco continua sendo um banco gigantesco, e aí a gente vê aqui, ó, o histórico de dividendos, né, já vem subindo atual, já vem buscando ali melhoria, a gente tem que elogiar também, né, Renanzinho, ó, o Banco Bradesco é bom, ele só tá saindo um pouco da caixa, eu tenho o Banco Bradesco? Tenho, tenho o Banco Bradesco, não vendi, caiu, eu comprei, não tem por que eu vender o Bradesco, ele continua sendo um bom banco, né, os indicadores mudando um pouco, mas vai voltar, na minha opinião, logo, logo o Bradesco já sai de um ano de novo, né. Então é isso, turma, dessas ações eu tenho o Banco Bradesco, na minha carteira, são ações que sim, os analistas estão falando pra ficar de olho no segundo semestre, e a gente torce pelo Brasil, a gente torce pra que essas empresas fiquem gigantescas, continuem gigantescas, continuem empregando, e é isso que a gente quer, por hoje é só, certo, meu menino Renan, que é alto, por hoje é só, né, um beijo de luz, eu sempre falo, meu amor, voa Brasil, você vai voar, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto